Estamos de volta com o Vale Urgente. Esse modelo que eu estou usando, como sempre, é do Calmão. O Calmão Modas é que me veste. Obrigado, Calmão. Vou passar aí qualquer dia para dar uma renovada no meu estoque de camisas. Essas camisas lindas. Quando me encontro na rua, falo, Tony, que camisa linda que você está usando? É da Calmão, ao lado do Center Vale Shopping. Bom, hoje eu quero aqui, eu recebi nessa notícia, triste, mas viveu bastante, né? A mãe do pare de Zanini, ela descansou, já com uma idade bastante avançada. Ela tinha uma letra maravilhosa, gente. A letra dela linda, letra toda trabalhada, artesanal. Olha, é coisa de... eu não sei nem como colocar aqui. Mas Deus achou melhor que ela descansasse, que ela já vinha sofrendo de algumas doenças, até pela idade, né? Ele disse que ela sempre rezava por mim, era uma grande verdade. Ela sempre teve um carinho por mim, porque eu sempre tive um carinho pelo Pared, que é filho dela. Então, meus sinceros sentimentos, Pared, a você e a toda a sua família. E o que eu sempre falo aqui, pode contar, Pared, Zanini, sempre comigo. Eu estando aqui na Band, eu estando fora da Band, enquanto eu respirar e puder te ajudar, meu querido, eu estarei sempre do seu lado. E que a sua mãe descanse em paz e a toda a nossa equipe aqui, os nossos sentimentos. A nossa equipe, nós aqui, os nossos sentimentos, os familiares que ficaram. A vida continua. E pela bondade dessa senhora, a mãe do Pared, com certeza vai ter um lugar maravilhoso. E ela vai viver muito melhor do que nós, num lugar, num país aqui na Terra, que é um país de pessoas maldosas, um prejudicando o outro, né? Crise. E ela descansou e que descansa em paz. Pared, descansa também a sua cabeça. Quando você se recuperar, nós estaremos aqui te esperando. Os nossos sentimentos. Bom, deixa eu aproveitar aqui para falar do mês da mulher na Farmaconde. O mês da mulher na Farmaconde, descontos especiais que toda mulher merece ganhar. Então, passe na Farmaconde e garanta já o seu desconto. Tem até 60% nos anticoncepcionais e com certeza vai economizar. É isso aí que eu acabei de falar. Até 60% de desconto. Confira na lista dos medicamentos participantes da promoção. E garanta já o seu. Além desse super desconto, você encontra também Dermacon Sabonete Íntimo. Esse aqui que eu estou te mostrando. O Dermacon Sabonete Íntimo, sabe quantos? Com duas unidades, custa apenas R$ 12,99. R$ 12,99 é barato demais. Tem o Vitacon Mulher. Vitacon Mulher, o multivitamínico mineral, por apenas R$ 45,99. E tem também colágeno, para deixar sua pele bonita. R$ 20,99 só, com 60 cápsulas. E tem o Goldberry, R$ 29,00, aliás, R$ 26,99. É barato demais. Então aproveite. Não deixe essa oportunidade passar. Vá até uma Farmaconde para garantir essas e outras ofertas especiais que você vai levar. E vai ficar uma mulher bonita, vai cuidar da sua pele. Tudo o que você precisa tem na Farmaconde com preço especial. O prefixo é o 012. E o telefone é o 3500-8090. 3500-8090. Farmaconde. O mais barato é aqui. Foram dois adolescentes. Sempre os adolescentes, que tem muita gente que chama de aborrecentes, né? Mas a gente é meio limitado para falar essas coisas, porque cada um age da forma que quer agir. 13 e 14 anos. Eles foram apreendidos por tráfico de drogas. Isso foi ontem no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. Segundo a polícia militar, os dois foram flagrados com maconha, cocaína e dinheiro proveniente da venda do entorpecente. A dupla assumiu o crime e foi encaminhada ao distrito policial, onde ficou detido por tráfico de drogas. E com toda certeza, foram também apreendidos. Porque o adolescente infrator, ele não é preso. Ele é apreendido, porque ele não comete crime. Só no Brasil é assim, né? O adolescente não comete crime. Ele comete ato infracional. Então, eu sou até limitado aqui em chamar de menor. Eu tenho que falar adolescente e infrator. E são esses lambões aí. Futuros, se não houver uma recuperação. Bandidos perigosos. Ó, daqui a pouco, deixa eu falar já, porque o sorriso é mais importante. Quando você sorriu, você consegue uma namorada bonita, um namorado que seja a sua altura, né? E você consegue um emprego. Então, o sorriso é bacana pra caramba, porque recupera a autoestima da pessoa. Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba, onde nós estivemos. Mostra aí. Hoje você vai conhecer o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Excelência em tratamento odontológico. O Centro Odontológico do Povo é referência em todo o Brasil. E o Dr. Paulo Godoy, que é representante aqui do COOP, é quem vai explicar pra gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando pra melhor atender os clientes do COOP, o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Todos os equipamentos são esterilizados pra garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COOP é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Pra que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo. Referência em todo o Brasil. A gente veio e eu comecei a fazer o tratamento de aparelho. E eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Centro Odontológico do Povo, o melhor lugar pra você cuidar dos seus dentes. Dá um tempinho só pra eu tomar água e volto já já.